Vem em mim, sexta-feira sua linda, até que enfim, a semana terminou Vem em mim, sexta-feira sua linda, eu tô feliz porque, porque Fim de semana começou Fim de semana começou Salve salve nação da IDD, cheguei nessa porra depois de acabar com todos os bares da Cidade Baixa Fiquei mais perdido que o Robertson depois da saída do Zago Mais faceiro que o Guto na churrascaria Mais doido que o da Alessandro dando passe de 40 metros Só me lembro de ter visto o Etebelo comentando sobre a função tática que o Sasha está fazendo com maestria Todos devidamente acordados, pois sabemos que o Inter não dorme Mas enfim, vamos ao jogo O primeiro gol saiu com ele, que veio no interior, na várzea ele começou Brilhou no Internacional, camisa 22 mata a pau Leandro Demonião, que recebeu um passe proibido para menores de 18 anos do da Alessandro Puta que pariu, que passe perfeito do caralho Pra garota que se acha perfeita, perto desse passe você é apenas agetadinha Durante muitos anos, vários filósofos e artistas procuraram desvendar o significado de beleza Hoje eles têm a resposta Esse lance deveria ser exposto no Louvre, em Paris, de tão perfeito que é Eu amo esse argentino maravilhoso e o defenderei até a morte E ainda essa cobertura maravilhosa com sabor de chocolate do Damião Meu Deus, eu não me canso de comentar esse lance perfeito Mas por não dormir, às vezes o Inter dá breves cochilos E um desses cochilos tomou gol do Bergson Aquele filho do Bergson ainda teve a audácia de meter uma sarrada Mas tudo bem, pois temos Leandro Deusmeão, que tava inspirado pra caralho Fez mais um gol e ainda meteu um 360 na comemoração Pra mostrar que o mundo dá voltas e o papai vai voltar O Inter ainda ampliou com ele O alemão matador, o zagueiro artilheiro, a testa de ouro, Klaus Não quero empolgar, mas o último zagueiro que veio do Juventude meteu gol pra caralho Já sabem, né? Mas o Inter gosta de complicar jogo fácil Gosta de mexer com nossas emoções Gosta de tirar breves cochilos E em um desses breves cochilos acabou tomando gol do Wellington Jr Depois disso foi um Deus nos acuda Um medo de assistir um filme no qual já nos acostumamos muito Mas acabou dando nada Agora o Inter tá tipo líder e a zaga Brincadeirinha Essa foi a narração da depressão que o pessoal pediu e está de volta Se você gostou dá like, compartilha, retuita Manda nos apisapi pro grupo de putária Mostra pra sogra e até pro cachorro Tamo junto e lembrem O Inter não dorme, apenas tira breves cochilos Muito obrigado!